Se você, assim como eu, não zerou nem metade dos jogos do mês passado, bem, dezembro é pra gente, porque vai sair pouca coisa. Começamos o mês com um grande lançamento de Switch, Xenoblade Chronicles 2. É Xenoblade com Z, o aguardado RPG japonês da galera da Monolith, em parceria com a Nintendo, trazendo uma sequência direta do jogo de 2010 lançado para o Wii. O jogo contará com novos personagens, o Rex e a Praia, que estão à procura de um lugar escondido chamado Elísio. E o mundo do jogo, assim como dos games da série Xenoblade, também é gigantesco. Dessa vez, o jogo irá se passar nas costas colossais de um titã. Fora isso, bem, temos várias coleções, ports, DLCs, expansões e jogos já lançados durante o ano, como o lançamento de Doom, finalmente, agora para Vive e PSVR, com a promessa de deixar você mais enjoado ainda. Sério, esse jogo é muito rápido, imagina no VR. E também teremos Fallout 4, para Vive também. E esse é mais de boa, né, um RPG de ação lançado lá atrás, no ano passado. Teremos também a expansão de Destiny 2, Curse of Osiris, aguardadíssimo pacote para complementar o jogo online e suas sessões entre amigos e inimigos. E falando em expansão, além disso, finalmente o Chris Redfield com Not A Hero, em Gold Edition Resident Evil 7, uma edição especial, Gold Edition. Imagina se não ia ter Gold Edition, né, Capcom é dinheiro? Quer dinheiro? Então tá aí Gold Edition do Resident Evil 7. Um dos melhores jogos do ano, hein. Não esqueçam, não são lá em janeiro, mas é um jogo foda. Saindo também para todas as plataformas, com todos os DLCs inclusos nesse pacote. Temos um jogo indie chamado Hello Neighborhood, um exclusivo de Xbox One e PC. E o novo Step, da Ubisoft, agora diretamente das Olimpíadas de Inverno. E esportes radicais! E por fim, teremos aí LocoRoco 2 aí, sua remasterização e um Okami HD vindo novamente para nossas mãos, troféus, finalmente, Playstation 4, uuuuuh! E como eu disse, é esse mês, é só isso e pouca coisa mesmo. Mas não temos do que reclamar. Pelo menos vai sobrar tempo para você jogar ou platinar aquele jogo que comprou lá no começo do ano e não conseguiu. Então aproveite! E tivemos o ano todo com excelentes jogos.